Se chegar, se você chegar e dar um toque pra você jogar com nós, não vai dar tempo ainda. Vou receber um convite aqui, Gabriel Curos. Não, é... Tipo, pra jogar online, não é? Ah! Ué, duas pessoas? Você saiu, Cleito? É, não, é que eu caí, caiu. Cai e voltei. É que eu fui apertar, em vez de... Eu tô tão sem prática no Playstation, que em vez de apertar duas vezes o Playstation, eu apertei duas vezes bola. Mensão, convite, notificação, deixa eu ver aqui... Gabriel Cruz... Quando entrar aí você me avisa. Um... 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 O que... Um... Um... Comprou, ó Tá rogando já Só que tipo Ele tá no rolê lá Ele disse que os horários dele Tá meio foda Deve jogar de madrugada Muita galera Muita gente Joga de madrugada Alguém me mandou transferência Será que foi? Será que foi o cabislocão? Não é não Foi a que você me mandou Que merda que eu fiz Ah não Pontos de habilidade disponível Eu nem lembro de volta Pontos de habilidade também Mudou? Mudou tudo É de agradável Ah tá Aqui no meu volante Físico Botar velocidade Primeira coisa que a gente bota É pra correr É nada Olha aí Ela parece um cadeadozão Quando você não tem mais ponta Parece o que? É cadê meus pontos? Fala Tietchan Maurício Batei um ponto só agora Eu não adi um ponto aqui não? Ele fez um ponto Mas tarde deu no truque Ah velho Eu apertei bola Bola Vezes a mais Ah não Tá foda Joga a parte Ô Jimita Manda Deixa eu testar aqui Se funciona os alerta Acho que não funciona Eu não tô no Playstation Ah já tem uma a mais Eu de quequê Não quequê é triste Quequê só quequem Não pô Mas tu joga bem Não joga então Deixa tu de quequem Jogo nada Na live saiu Os negócios E aí falta só João Vitor Eles estão tentando né Vamos ver João Vitor Vitor João Fica quieto Se depara Mas ela vai saber Que esse avô Que esse avô O nome da live Eu botei o retorno Jimita Por que que tem no título Da live Tá como hein Vou puxar aqui Se João Vitor Pintanari Tá demorando ele Já vambora A moto voando aí Na sua casa É a moto Passou dentro Do meu quarto Deu umas três capotadas E voltou Deixa eu mandar o link Lá na Ó pra inserir Uhul Bora meu atacante Eu tô fudido aqui Seu jogador é oitenta e um Você tá aí doido Eu tô oitenta e dois Eu tô oitenta Mas não vou Não vou Vou puxar Puxei Puxo por que Ainda não consegui Jogar nenhuma partida Bora caralho Bora João Deixa aqui pra ouvir As mensagens Né caralho Quando alguém mandar mensagem Eu ouvi Foda que no play Cara no play É foda Acostumei no pc Que fazer live O bom do play Seja quando aperce a mensagem Avisa que tem mensagem Mas você não vê a mensagem Ah sim Mas tá bom Tá bom It's all clear Aí eu botei Mano Na live lá Eu coloquei Eu coloquei uns negócios Pra resgatar uns áudios Tá ligado Tipo Uns memes Tá ligado Tipo Que mamá bonito Ai pai para Essas porra Tá ligado Só que aqui no play Seja não dá pra resgatar O botão Ele foi branco Tá branco Branco e preto Aí Nós ia dar o tonte Nós ia Amarelo e laranja É a mesma coisa pra nós Bora O jogadorzinho O jogadorzinho 80 Tá um Meu Deus Que câmera bugada é essa Que é isso Ah não Ah não velho Eu tô chutando com o quadro Com bola aqui Meu irmão Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Peraí rapidão Só trocar aqui Porque parece que tá chutando com bola O meu Sábado Cadê o meu bote Carro em pé Onde é que é mesmo Os opções Não Meu Deus Se livrar do rebaixamento De maneira antecipada Catar de pique A expectativa é a melhor possível Pro jogo Caio Ribeiro Meu Deus Meu Deus Agora Jesus Que liga Dois lutões Alternativo Garotinha na esquerda ali Joga muito a garota Pronto carai Pronto O set voltou Minha lateroa Meu Deus Eu só passo Meio Tô vendo que eu sofrer Com esse bichinho aqui Na rasga Não dá não Eu tô impedindo É não Parei Boa dava Carai Que jogador ruim Mas tá bom Boa interceptação Ele deu bem na jogada Que pato Vai Vai arrumar o jogo É você É boa Cleito Obrigado Ué Tem falta não ser juiz Tá bom Tá bom Bichão aí Rapaz Respeita Viu que eu tava no chão Ali Ei Olha o sacão Entendeu E essas setinhas em cima da cabeça É o que Meio Que fica tipo Pra cima Tá ligado É o que Que eu tô melhorando a pontuação Ah eu não sei não Entendi Não entendi nesse próprio Benderão Tô Me readaptando aqui Pede um Eu já me vi Deu de novo Bota o corpão Cadê o paredão Cadê o meu paredão Olha Olha É Boneco Com o velho Abaixo É ruim É não Não Bota uma bola O bom que Toda partida Que a gente jogar aqui Vai ser um É vai subir Boa Boa Mais vaga Olha o cara Ai meu Deus O cara O cara marcou demais ele ficou entre o passe e a corrida deu uma recuada ainda pra te ajudá-lo goleiro, goleiro o aceito de um golem se fico aqui que goleiro feito que é GG porra ih ó eu voltei pra ajudar que foi isso? vocês estão se beijando hein? meu deus, eu cago nesse espaço lento eu to roubado olha meu deus vamos terminar só no intervalo ai, vocês esperam um pouquinho? olha um daca que é online ai o que aconteceu com os passes que os caras eram? mas ta, 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 ta massa agora, os passes, nossa, ta tudo ruim ainda eu vou tirar a velocidade e vou empurrar passes mano porque, na moral, os passes lento aqui é duro Paulo sai a jogada sai o ataque olha boa vez finalização meu deus, boa garoto meu chute do fim pelo chute não foi tão ruim que eu consperei eu achei que ia ser um balãozão mas ta bom vou pro primeiro pau vou pro primeiro pau vou pro primeiro pau bora boot os boot pelo menos é bom né bicho boa porra deve ser de 82 é deve estar melhor que nós é deve estar melhor que nós boa 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 menina da play 2 olha só não saiu ta em jogo a jogada é boa isso ai recuou volta lá pra casa da porra uff boa aqui velho minha ta quente ui olha ta grado eu não consigo acompanhar meu deus eu não vai na bota na frente não vai eu não consigo acompanhar tipo eu dou a bola não consigo na frente é por isso que eu falo tipo assim eu consigo dar a bola e auxiliar atrás e bola e bola ah goleiro ui 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 que sorte ui agora que o bonequinho é baixo era enjoado caralho não veio pra mim não ui dei pra mim no passo eu tava correndo pra ele passar você tinha pedido não pedi não eu corri pra passar eu dei o passo e saí correndo aham boa olha nós olha a lenteza do passe mano eu vou voar boa 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 porra se tivesse um cara de overhaul que nós mitava sabia será que será que pegava uns pegava uns bolos e voltei só e aí e aí ai jo valeu não vai velho você viu quanto passou e não é tipo as ideias dá só que por enquanto a gente vai sofrer um pouco esses bonequinhos é cada três partidas eu acho que no começo é cada três partidas três partidas pra pontuar? pra pontuar não pra poder pontuar pra ganhar os pontinhos de habilidade e aí 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 eu vou comprar outra Dois Um banho O cabelo tá sujo, eu vou lavar Você vai lavar amanhã esse cabelo? Ué, lavei antes de ontem Mas tá suja Suar demais E agora fazer como? Tá bom Não toca pra mim não, Fim, deixa eu Adiantar o lado Olha quanta trova Lins, mas mais Lacal, que que é isso que ele tá falando aí? Vocês estão na cal? Na party? Sim Ih, fodeu Não, eu perdi baixo Não, é isso mesmo Pronto Ai, já tô aqui Não toca pra mim não, deixa eu ficar no meio de tapa aqui Não toca pra mim não, vem cá Deixa eu tentar Mais forte, mais alto Roubou a bola? Não toca o menino não, Fim, que eu tô arrumando o cabelo da minha menina aqui Depois você coloca Ai Fizelinha não Fizelinha não Se fosse tô vivo 21, essa é bonita agora Mais alto e mais forte, você quer? Dá duas ou dá três? Boa Ah, graças a Deus então Veja que ele ficou chato aqui não acabou Vê se me mudou um pouco Agora eu não posso mais não, acho que eu tô aqui no meio partida Ah, pega a bola aí Meu não, foi o confusão me controlando Agora eu voltei Com uma nota dessa aqui eu vou ser reprovado Caralho A porra Nada não Vou voltar de ficar Só não vou ficar porque eu vou perder os pontos Eu tô achando que o áudio de João Vitor Tá áudio da partida não Previsado da partida Mas ele tá na party? Ele tá na party Pela estatística aí que a gente tá vendo Quem tem mais posse de posse E ter a bola significa Tirar qualquer chance de reação do adversário O placar é confortável E não deve mudar Vambora A pedra Não domina aí João Quase João Era de calcanhar Se ele tivesse o calcanhar ia ser bonito Tem que ter ferido lá né Ela era uma soltadinha de calcanhar só pra você passar A pedra Foda que eu vou ter que lembrar Esse jogador é ruim Jogador é ruim Jogador é ruim O cara com o nome de um mosquito ali Olha que bosta E a conexão clube tá no vermelho igual a mim aqui não Oi? A conexão clube tá no vermelho? Não, tá de boa Vai embora, vai embora Abrei muito pra poder Abrei pra funcionar na cação né Ai, caceta a perna O carinha é curta demais senhor Gustafson Ave Maria Olha o jogo me dando depressão aqui Posicionamento péssimo Boa, olha olha, era essa bola que eu queria aquela hora Esse calcanharzinho que Vito conseguiu dar Obrigado Se essa bola tivesse passado aquela hora ia ser fenomenal Bola anterior, bola anterior Dá pra bater Não tem perigo no rebote, o goleiro foi bem Ui Vito, foi mal Quebra o gol Quebra o gol Brincadeira, uma corra dessa Fiz o gol Fiz o gol Pra quebrar ele, deu só Boa vida Uh, João Bola anterior Bola anterior No jogo de perde ganha Sai da defesa Matou Que era um bom ataque Linda enfiada tem perigo Ah É o cruzamento Porra, dá vontade de chorar Demais Mas foi boa Me desculpe pelo meu jogador Me desculpe pelo meu jogador Gustavson Vai lá na segunda trave Bola cruzada Ela atira de lá Enfiou Bola cruzada Valeu, valeu Não ganha né Não ganha Não ganha Já fica a marcação Que eu vi Ei Caioba O rebaixamento ainda é uma ameaça real E uma vitória resolvia Que papelão amigo Pois é O lançamento era no João No outro João Como é que eu vou distinguir agora Vito é Mas era Nitu no caso Ah tá Não dá Ele marcou Bate 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 Como assim? Boa 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 Tenta cruzar nos boots Ou então não tem coisa É Conseguiu finalizar né É Uou O que? O cara tirou Ué Acabou Tirou O nosso jogador tirou Vou tirar a bola no gol Boa no gol Boa seu Vito Boa Vito Bora Da referência do FC rapaz E outra Eu acredito Ele tem que deixar o dele rapaz Ele tem que deixar o dele Pegar fogo no final Pegar fogo cabaré Pé Hoje eu não arredo o pé Mulherada de primeira Só filé Só filé Mas o cara vai começar a segurar a bola É Porque ele sabe que nós somos melhores Somos melhores É É Futebol coletivo De aproximação Quem tem a bola Tem duas, três opções Pro passe A bola vai girando Girando Porque nós somos melhores A gente perdeu porque os jogadores da gente é pior Mas nós Somos melhores E aí Nost Acho que não Só se essa derrota abalar demais o time Eu ainda vejo o acesso Tudo join must Só no FIFA 22 mesmo Experiência ganha Deixa eu ver É Próximo jogo Vamos sair? Tem alguém Pra entrar aí no caso? Deixa eu responder a mensagem de De Show Os pontos em que eu ganhei Estou com 16 pontos Então beleza, botei sair aqui Pode sair Fala alguma coisa aí Vitor Não 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 Pera aí Teve hora que eu ouvi você falando alguma coisa assim Ah Mal Será que não foi eu? Não Foi Foi No caso só tem nós três pra ele mesmo Tô na parte Na padaria aqui Quando eu chegar em casa eu volto aqui Beleza Vitão Oh Beleza Nost É nóis É nóis Deixa eu ver se eu ganho algum ponto Não Ganhei um ponto ainda Eu ganhei 16 É o que? Tô ouvindo João Mas Tô te ouvindo também agora? Não tô ouvindo vocês não Agora eu tô te ouvindo Tô ouvindo vocês agora Tô ouvindo também João Vitor Comenta esse fone aí my friend Eu acho que o fone dele tá com problema não Não sei Não sei Só você tá escutando Eu ouvi ele agora falando Eu ouvi ele agora Você me escutou Eu ouvi ele não tá escutando a gente Deixa eu ver aqui Se ele pode fazer alguma configuração Olha eu tô escutando ele xando aí ó Tá eu tenho que editar meu clacker E vou editar no atacante Ah não O atacante tá com 16 né Eu ouvi né João Vitor Agora eu ouvi Isso que eu não tenho entendido Aê garoto Moço tem um bom fim Vitor E tem um Vitor João Vitor Ah tá Caralho Eu confundo tudo Vai com Deus Nossa é muito Vitor É muito João porra Puta que pariu Tá bom Tá bom Tchau Tá bom Eu falo Viu Porra e eu chutei duas bolas lá Uma na pancada Só nem encaixou pra não zoar Tá eu mesmo que já não sei fazer gol Ah agora ficou mais difícil ainda garai Ah agora ficou mais difícil ainda garai Acho que igual melhor um pouco Gostar de valor Gostar de valor Então vai Melhor mesmo É melhor mesmo Eu também acho melhor E eu vou de meia Incomodando Cadê Rick porra Rick cadê Bota dois atacantes Muda pra dois atacantes aí mô Esquema Ficou mudar ainda Acho que tem Entre isso Deixa eu botar você de capitão Ou você mexe isso aí Tá Cadê tu cadê tu Olha lá No meio direita Funções Capitão João Pronto Pode fazer o que você quiser aí meu querido Que essas coisas de tática aí eu não sei o que Opções Eu acho que tem que É lá fora que mexe Não Que é tático Deixa eu ver como que tá o áudio Pai vai ver Tchau rápido Esquema Quatro Três Três Não Só tem esquema padrão Quadrado Ah tá entendi Quadrado E que também vai se ligar Quando o cara vai chegar Cadê aquele esqueminha velha pelão que eu sempre usava? Vocês que sabem Vou pegar a garrafa de café aqui ó Pera aí Cadê aquele esqueminha velha pelão que eu sempre usava? Opa Aí falou minha língua assim Passei 4 1 2 1 2 Esse daqui Mudou isso que? Mudou 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 pra vocês jovem? É Pronto Vamos embora Vou chamar né? Vou meter ele buscar esse café Hum Vou chamar né? Vou meter ele buscar esse café Mas eu aceito Gostinha de boa Vou titular o quê? Na onde que vai que cinta titular seu time? Azul e amarelo Elo elo Moça camisona do Cuiabá também top hein? Os caras meteram o Cuiabá no Fifa Só brinca Hoje não tem futebol não Só amanhã né? Vem cá volta que o futebol ganhou? Quem é campeão velho? Campeão Caralho Cuiabá Cuiabá Hum Todo mundo tá aguentando de quequê A gente vai ter que aguentar de quequê Eles vêm pro jogo Ô Cleiton O que que cê achou Cleiton Desse negócio de misturar Os skills De mulher e de homem no jogo? Inclusão né cara? Tipo como é pro clubes Essas coisas assim Caralho Acho todo meio de campo é gol É porque tem muita mulher Que joga pro clubes né velho Sim sim Aí tipo Sei lá como pro clubes é um modo mais Sei lá Sim vilane Mas tem que aproveitar que não é a última partida da temporada E assumir o risco Ir pra cima Sem medo A bola passa de pé e pé Tentando achar uma brechinha Ah velho Vem fica assim Não Botei a chapa né velho Vem Não vai De novo Ah não Era ele no Itu João Porra bicho O bicho passou certinho velho É ele e Vito Porra era porra Eu sou vermelho Malminha 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 É que eu Meu Deus Mas é Vito mesmo Vai ser foda velho Tu vamos ser Clipa ai porra Clipa ai cara Passou mal A defesa retoma Marcação do homem É fenomenal Não goleiro Sacana Bota quem fazer Bota doido Bota no vídeo de uns passos mais simples Tá inventando Não dá pra me buscar Ele não tá muito longe Carrasco Ué Ai Morata Erminho Porra bicho aquela bola era potenciada em mim Pô ai você vai ler Erminho ta ai? Deve tá ai online ai Acho que não ta não Não vi não Interceptado Foi bem Mata o ataque Ai O que? Tem É o meu gosto de tudo O Everton do Palmeiras aprendeu uns lançamentos assim né? Cê percebeu? Ah Tô precisando que a bola tá comigo Que bola menino Que bola turma É o primeiro dele Me dessa assistência É o primeiro dele Me dessa assistência Me dessa assistência Que passe bicho Supre Nights Clipa 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 Moço Rapaz meu passe foi nada mais que estrangulado O passe ai bicho Foi melhor que o gol O gol O gol A batida foi com certeza Cara O pior que cê viu que o chute foi de esquerda né? Aquela sina lá de chutar com a perna trocada Já avança pro campo inimigo Não tem jeito Vai na perna Vai na perna Vai na perna Sai o cruzamento Vem pra área Corta o cruzamento Afasta o perigo Ui Hum Bolão Olha que bola empiado Ah não dá não João Tem que voltar Que vem meu pau? Quem é que vem? Ah e o cara passei não dá porra Bateu Vai fazer Obrigado Obrigado pai Dali de chapa é meio gol O goleiro só faz Jogar a luva Engasguei aqui Boa o Wilson propô O Wilson propô Isso Entende o Wilson propô Só a camisona de Bob Marley aqui A gente pediu pra colocar o uniforme da Jamaica aí É É mesmo Cê foi no movimento Cê foi no movimento que teve domingo na praça? Fui não Moço Há um movimento forte na praça aí depois do anem Negão Tava até festa Aquilo lá pra mim é festa Fui festa moço Foi igual festa Mas lotado para que sabe Oxe Estourando de gente Coisa linda Demais Mano lá Acho que é no sul No sul liberou 100% E agora não precisa provar que vai se dar não Já foi tudo louco Eu vou pro segundo papo Abre o papo pra eu espalhar o time dele E eu tô chegando aqui Ai Moço O videogame tá me xingando aqui Posicionamento péssimo Oxe Porra é essa? Calma porra Isso é um jogador dinâmico Foi meio difícil Ai pênalti Ai não bicho É arbitragem brasileira só pode essa porra aí Nessa bola cê dá uma pisadinha João Cê solta tudo e dá o corte Ih Rodinei? Gol Chama o VAR Chama o VAR Não tem como Estão gafando nosso time Porra bicho Tô falando que é arbitragem brasileira isso aí Porra É uma bagunça Meu Tô pedeira sopaio O jogo seria outro se essa bola entrasse Ai João Ah velho me tira falta Moço Claro e? Ah Pra você ver pô Não sei lá velho Saudar o que? Saudar de Herminho E o time agora Precisa criar mais chances Pra correr atrás do resultado Dá pra encaixar o contra Olha como sai o passe porra Tá ligado? Meu Deus é bizarro Recupera a defesa esperta Boa boa vai Hum isso de novo De novo Vai embora Pisa co- Pisa co- Pisa co- Pisa co- Pisa co- Meu do céu Mentira véi Porra bicho A gente faz tudo certo Deu um melô pra trás Melô pra frente Pisa co- Pisa co- Pisa co- Pisa co- Meu Deus Meu Deus Segura ela Cansou O cara cansou O cara cansou É assim mesmo Fim de jogo é assim Ai que tinha na hora errada Vai trabalhar a bola Esses dois Ai Tava chegando Boa time Parabéns Vocês tão bons Ataque tá bom Jogando muito Nós e os bots Até agora meu carinha tá vivendo em base de assistência Tá ligado? Nenhum gol mas Ah não fiz um gol Sass É isso véi Depois daquele lançamento Lançamento primoroso Exatamente Agora o lançamento foi bonito viu João Puta que pariu Obrigado galera Puta que pariu Cadê será se a galera do grupo tá assistindo na live também? Pichos porra Os caras também nem pra assistir né véi Então porra porra Os caras deram uma Uma como se diz Uma desanimada Comprar o clube a galera né Aí você voltando aí agora Não anima mais Tava faltando as clipadas né Né Vitor Ué Tava faltando as clipadas né Vitor Sumiu Vitor Apita ao árbitro Vamos para o segundo tempo Ai porra O que eu boto errado? Ih caiu Saiu da parte Caiu não O boneco dele tá ali ainda É Acho que ele tá pelo celular Deve ter Deve ter minimizado Sei lá sei lá A bola passa de pé em pé tentando achar uma brechinha Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Triângulo Esse é o tal Olha Olha Deixa Ah Já né véi Ah Me esportou replay Faltou humildade Procuro de deixar Procuro de brincadeira Vai criando uma atmosfera Ah impedido né Goleiro goleiro Ah demorou de sair o goleiro Ah impedido porra Falei que tava Rapaz Ui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Volta aí Klay Pra dar uma agudada Porque esse campeonato tá dando pra entregar Não vou recuê ali Hummm Pisa nela Nossa senhora Quebrou a coluna do menino Tua Milha Ah Me abraça João Me abraça Me abraça Me abraça Me abraça Me abraça Tá difícil Não Daí te derrubo Toma Me abraça Me abraça Uma rasteira Meu Deus Que time caridoso é esse meu irmão Ai sim Sai sim O clima tá melhor do que no Flamengo Pô E o pior que sabe o que que é Eu segurei L2 pra fazer aqueles gols de firula Porra Porra cadê a firula Não era o A de firula Vai tocar Vai tocar Vai tocar Vai tocar Corta o passe Ah meu cara tocou e caiu Deixa que vamos O proje Aí não, o que eu vou fazer? Moço! Boa, boa! Se dá, eu tô! Mentira, o cara não é que é nóis não! Meu Deus do céu! Ah, caralho! Aí tem que dar uma puxada! Dessa vez foi bem! Você falou certinho! Meu Deus, que isso! Dá uma mão de alface, hein? Carrasco! Dividida linda! Caio Ribeiro zoando! Ele tá bem, no outro uma mão de alface, hein? A reação da torcida é um reflexo do que elas estão vendo em campo, vilane! Hoje o time tá tomando um baile! Paulo! Mentira que foi o bote! Não foi ele não! Roubou! Caralho! Eu não sei! Boaço! Eita! O João Celo agora tá bem! É porque ele vai jogando com o pé! Esse tio de ouvinte ficou com o pé na esquerda! Meu também foi! Não ficou forte! É chance atrás de chance! Um ataque atrás do outro! Como os números na tela estão mostrando, vilane! Se o time não tirar o pé, pode ampliar e construir um placar ainda mais elástico! Ah, bote! Ponto o pé firme! Boa bota! Boa bota! Boa bota! Boa bota! Boa bota! Fica me derrubando! Não deu falta! Não foi, velho! Fica bateu! Não deu falta! Não foi, velho! A falta não foi a letraição não! Então é falta! Fácil interceptado! Boa leitura de jogo! Jogo parado é falta! Fácil interceptado! Vai puxar a boot deles! Ah não! Ó velho! Era na 12! Que isso! Sacaneja! Boa bota! Tem que dar um 7 a 1 aqui! 7 a 1 é simbolo! Impedido! Boa bota! Boa bota! Essa bota! Quieta com essa bota! Que perigo! Que bomba! Carrasco! Paulo! Respeita! Agora foi na bota! Que bola enfiada! Mano, esse homem joga a bola Seta Dois Ah, a dança do Kuduro 6x1, mais um, hein, pra fechar Mas vamos sete, aí a gente faz Não faz mais o gol, não, fica só bacana Fora o baile Nossa, olha o gole dele já Tá sem goleiro, hein Tempo Ah, olha como é que o meu cara Mano, olha como é que o meu cara tocou a bola, pô Porra, ali ia ser um tic-tac, tabelinha do começo ao fim, igual no Playstation 1 Para a bola parar de rolar Roberto Carlos e o Ronaldo no ataque Ai, João era Acabou o jogo Acabou o sofrimento Faltou um por sete, hein Era, pô O meu cara nem... Sei lá, ele virou o corpo pra tocar Não quis acertar, não quis acertar Só não reclamo porque deu bom Estreia e a... Estreia dos sonhos aqui, o game Deixa eu ver o que é que é assim Conclui e vence a primeira partida Nas temporadas Conclui e vence a sua primeira partida De liga nas temporadas Proclaygas É a estreia dos sonhos É o que eu falei O começo do sonho Ó, a rebaixada a gente não vai ser mais Próximo jogo Próximo jogo, né E eu tirei dez Toda vez que eu tiro dez Eu sinto tanto calor Ganhei três pontos de habilidade Mas depois eu coloco É, vai juntando, né Aqui não É Pra não perder tempo Vai juntando Depois no final e bota O lançamento do James Webb Foi adiado? Não, mentira De novo? James Webb O lançamento do James Webb Foi adiado James Webb? O que que é isso? Ué, porra O telescópio é isso O complementar ao Hubble Ah, tá Bora Futebol arte Toques bonitos E é isso Quem não aguenta mama Brinks Ah, não Eu ganhei seis pontos, cara Seis pontos Dá pra colocar aí Ganhei mais três, porra Deixa eu ver Como é que eu vou Deixa eu ver Como é que eu vou distribuir Esses pontos aqui Ué, burrito Eu tô com três Com certeza em passe, né Porque meu passe Pelo amor de Deus, galera Que desgraça é aquela Cê tá doido? Ali Ó, foi pro 82 É o 82 O verão é o 82 É o game game É o game game É o game game É o game 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 É o game game Bora A formação mudou? Dois volantes agora? Pode puxar Mudou o esquema, né Não é porque mudou o esquema Calma aí Por que ele não Não tá ficando? Esse esquema é difícil de achar, velho Meu Deus Cadê? Por aqui 4, 1, 2, 1, 2 Não mudou não Calma aí Deixa eu ir no outro Deixa esse mesmo Vai quebrar todo mundo De qualquer formação É? Vou tentar aqui Se não for A gente Ah tá, entendi A gente vai apertar a X aqui Agora foi Vai apertar Fica. Fica. Bora. Fazer o que? Quebrar, fazer o que? Quebrar. Caralho, o cara tá com aquilo ali na cabeça, bicho. Vamos ao vivo a partir de agora. Eu sou o Gustavo Vilani para os comentários. Olha aí, olha aí, João. Isso aqui lá foi uma tolcona do reggae, men. Você tem que botar uma toca dessa aí. Basta um bom resultado hoje, antes da última rodada. Caio Ribeiro, a palavra é sua. Vilani, só um ponto separa o time de uma vaga na divisão de cima. Mentira. Ai, bolão. Acho que eu tinha que ter tocado essa bola no X, tá ligado? Porque aí a bola não ia ser tão na frente. Meu Deus, não foi que eu dei, não. Barril demais, né? A bola viaja, segunda trave. É mentira. Não esquece, se tu cruzar essas bolas pro boot, cê tem que chutar, tá ligado? Ó, dá. Ai, se cruzou fácil. Ai, se cruzou fácil de novo. Ah, FIFA. FIFA quebrado, FIFA quebrado. Vai pra subir. Ó, que coisa ouvida. Mano, que jogada. Puta que lespa que teriguetique. Clipa. Segura aí, segura aí. É o famoso Kudura aí, ó. Caralho, não. Esse gol aí foi certo. Não foi qualquer coisa não, viu? Vai criando um clima horrível. Boa noite, Carlito. Tudo bem, Carlito? Amanhã eu tô aqui. Boa noite, bicha linda. Aí, aí eu já... Você é de onde? Eu sou do Rio Grande do Norte. E você, bicha linda? É, mostra aí, gente. Se você não tá palhando aqui, se você não fosse o meu chefe. Ô, bicha linda. Não tô com o minão, não tô com o minão, não tô com o minão. Beleza, Carlito. Ai, ai. Mas ele tá rescutando. Beleza, Carlito. Amanhã cedo eu tô indo pra lá. Aí, lá no Ico, lá. Viu? Abraça, gente. Vamos ver. Ah, Boot. Aí não, Boot. Pula, Boot. Pula na bola, Boot. Pou. Mas, João, mas ele tá rescutando? Eu tava mandando uma aula no WhatsApp. Então, mas ele escuta? A gente conversando? Não, é porque vocês conversando atrapalham o que eu vou dizer, entendeu? Ah, tá. Entendi, entendi. Eu vou falar uma palavra, você fala a outra. Aí, do lado, você mete um bicha linda. Eu sou do Rio Grande do Norte. É, eu meto... Do lado, eu meto um toca-bola aí. No meio da frase. Olha, eu vou... Ah, não, não, João. Me tira que você fez. Você tá impedido? Não tá não, não tá não, não tá não. Não tá, escoio, passa. Obrigado, porra. Obrigado. Nossa, tá impedido, Alívio. Tá impedido, Alívio, cara. Vai ser malvado. Vai ser malvado. Vai ser malvado. Será que você acha malvado? Vai criando um clima horrível. Mano. Rapaz. Os caras já estão retalados. Estavam impedidos, hein? Eu também acho que tava, mas foda-se. Eu acho que tá vindo para o impedido, porque não é que eu tô aqui pra jogar um vídeo, mas o vídeo tava na frente. Eu só digo uma coisa, tudo nosso, nada deles. Tá bom, hein, mano? Ai, ai. Ah, Boote. Escolhe um santo e chore. Boa, lateroa. Oxi. Opa, opa. O cara chuta o chão e dá certo, mano. Boa. Não deu pra marcação. Ele passa batido. Boa. Aí jogou tudo que sabe. Foi direto pro goleiro. Defesa fácil. Ai, eu tô escolhendo os lados errados. Ele tem que tentar de capa. Pode chamar o segundo marcador, ó. Tô de bola. Ah, goleiro. Tá fora. Ah, ele joga demais. Eu sou pequeno, mas sou enjoado na de cabeça, viu, men? Vou falar pra você aqui logo aqui. Encontra. Pode voltar? Isso, garoto. Dá no bot que não é sem mim. Desculpa. Mentira, isso foi solto. Ah, porra. Achei que eu consegui interceptar bonito essa bola. É. Do carrinho, assim tu passa. Ah. Boa. Calma. Ui, João. Então é tabela. Onde? Um, dois. Ai, cara. Oba. Tocou pra placa de publicidade. Falta, falta, falta. O Darrafal não dava pênalti com o Diego Costa. Claro que falta. Cara, que pênalti ridículo, hein? Putz. Tá doido, men. A CBF deu o título do Atlético-Vilherme esse ano. Porque o jogo do Flamengo contra o Jepé Corrins foi um absurdo. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Sobra campo. Vem o contra-ataque. O contra-ataque não funciona. Bola pra defesa. Bora da zaga. O ataque era bom. É, deixa eu ganhar, pô. Pula. Chega pulando já. Pudo. Tá com medo de cama de gato? Eu fiquei com pena. Foi do Inter. 41 anos. É mais ou menos que ganhou o Mundial nesse intervalo. Eu trocaria o Mundial por 10 de azedo. Tô ligado, é que é engraçado, pô. Eu não consigo não esquecer do 41 anos. Ótimo. Ih. Perdem a bola. Ai. Bola bem enfiada. Ah, mano, o boleiro saiu com os braços abertinhos, véi. Ah, véi, que bola, João. Não dá, João. Bola, um vinho, bola, um vinho. Bola, um vinho. Bola, um vinho, bola, um vinho. O drible foi tão bonito que o bicho nem acreditou que tinha driblado. Meu Deus, os pais perdem. Aham. Não tem culpa que o meu carinha é todo malemolente pra chutar. Bolão, bolão, Vitor, bolão. O homem queria porque queria me dar uma assistência. Não adianta, não adianta. Faz. Agora o goleiro foi bem na outra. Só com os braços abertos, pô. Deixa eu ver como é que tá aqui, meu pé. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. 9,7, Vitor 10. Nada mais que merecido. Ai. Mano, esse fone tá me dando uma coceirinha nos ouvidos. Bom, vai, totinha. E aí, bosta? Vai, totinha? Vamos ver como os times se comportam. Carrasco. Sobra toque de bola. O que falta é espaço. Tem que ter paciência. Ah, bota. Não deu pra tocar pra você, não? Bola recuperada ou valeu a pressão? Prefeito. Vou avisar logo, não foi nem falta, viu? Tava pegando aqui a comida giga, né? Ixi! Manda a bola pra longe. Corta o passo, interrompe o ataque. Linde, enfiada, tem perigo. Hum! Preciso de direita! Bolão, João. Vai ter levado. Como é que o meu cara já veio, ele tava vindo tropeçando. Já falei, moço, ele vai chegar quebrado, tu vai chegar chutando. Só que se ele chuta de direita, eu acho que o chute era melhor. Tá, mano. Tá um filé. Mano, era ne Vita essa bola. O meu toque foi de você, Vita. A história é super confortável. Chu! Acabei a bola! É muito... Ah, não, velho! A bola veio pra mim, velho! A bola não chegou em mim, não, velho! Ele jogou, velho! Mas a gente tá... Mano, a gente tá quebrando muito esse cara. E aí, pode impedir, não tem não. A bola que veio da zaga? Oxi! Não tem impedimento mesmo, não. Ui! Pra compensar, o jogo... O jogo tá vivendo a base de compensação em compensação. Tá. Ih! Corta o passe. Chega bem, recupera a bola. Ó o meu cara dando bote sem andar bote, calma. Não afoba. Vai nóis. Intercepta. Chega bem. Ah, precisa dar bota de bote. Carrasco. Boa, João. Viu lá embaixo do bote? Uhum. Eu vi que você deu lá embaixo, aí eu falei... Na hora que eu tava correndo... Eu fiquei dando uns triângulos. Boa! Ah! Esse foi bom demais. Acho que se por cima passava, não passava? Olha, velho. Eu tô passando. Os caras... Os caras tá bem encostadinhos, né, velho? Não consegue... Não, mas ali foi o meu, foi o meu, foi o meu. Afobei. Já fez um para nós, vamos ver se... Nós não vamos fazer mais. Nossa senhora! Vai criando um clima... Ih! Saiu bem, pega a bola. Sem problema. Eu vi essa velocidade tinha passado. Meu irmão, você tem crédito e tem para errar tudo. O que é? Oh, que bom. É a que tive, né? O cara que não tá o quê? Não, mas tem que ser, porra. O homem sem confiança é o homem sem história. O quê? Nada a ver. sérgio vai ter... Deu um golpe de vista, mas arriscou demais. A bola... Parecia ter o endereço certo. Pai, gol! Paulo! Bola, boa! Boa bola! Bola! Então, faz esse é por uma foto de outra, cara. Olha, velho. Aí, pronto. Nisso! Meu deus, velho, na moral! Bria, tem que ter levado mais. caiu aqui é bom mais três pontinhos de experiência eu vou mudar o esquema eu vou mudar o esquema deixa eu mudar o esquema eu peguei a mãe eu tenho uma finalização agora aquele cortezinho que eu dei eu chutei afobado era levar mais um pouquinho né bicho eu já pensei vou dar o corte e vou chutar só que porra aí eu fubei deixa eu só pegar uma colher pode dar pronto tá bom eu vou dormir daqui a pouco faz logo 9.000 eu vou dormir que é o momento de acordar cedo e aí Seja a mulher na minha vida Agora o filho tem que providenciar um microfone nesse controle aí Tem que ver isso aí, porra Como é que eu vou clipar os golaços com seus comentários Tudo com a voz baixa e chiando, porra Não, é que tá baixa e fica tipo Fecha, fecha, fecha Tem que ter, porra Os comentários míticos Tá bom 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 Não sei, peraí Tá bom Tá bom Tô Tô vendo que tem um bugzinho ali Eles estão arrastando e a zaga tá acompanhando Tá bom Me lembrou Me lembrou essa passadinha de pé em cima da bola Sabe o que a A me falou aqui? Sabe o que a A me falou aqui? Como é que é? Nuno Despedido, nunca vai dentro da área Ah, velho Ah, velho, pelo amor de Deus, hein? Ah, velho Tá perdoado O zaga é bem postado, né? O zaga tá abertão, pô Boa, Lota Eroa Vai, buta Pô, demorou, hein? Porra Defesa com um grau de dificuldade altíssimo Impedimento marcado O passe demorou a sair Tem liberdade, sobe pela ponta Vem o Football Friends Vai pro chão Pega a bola mesmo na pressão Pô Moço, caosso, hein? Boa Olha lá, machucou mesmo, ó Machucou a quinta vértebra Um golzinho de bala Um ping diferente Pô, agora ele não existe não, pô Eu confirmo Placar um a zero Você é doido, pô Dominar a bola perfeito O zagueiro, nós jogamos de bala Fica sem a bola Hum Outro O boot dos caras tá mintando O nosso tá devagar, quase parando Errando tudo Abre aspa aí Abre aspa O boot dos caras tá atropelando Tropelando Literalmente Carrasco Hum Falando? O boot dos caras O boot dos caras, mano É o famoso Handicap Eu também acho assim Faltam uma partida pra gente ser campeão Aí eles botam um time bem difícil Sai a bola Lateral confirmado Bateu na marcação Ela sai a escanteio Vamos que vamos Vamos superar esse Quem tem que ter Preferiu bater curto por ali Ah, sobe todas, né? O que que é isso? Bora, lateroa Dá de pera? Não, o cara tá bem tachicano Perdeu a bola O contra-ataque não dá em nada Pede Não, João Nossa, o dozeiro errou demais Não foi uma boa Ué, meu irmão Não foi ele que não mexeu? Não foi não, pô Foi ele que não mexeu Ah, ele pegou uma agulhinha Não foi ele tirar Sem pedido Ui, não encontrou Pisei João Meu Deus, o bote tá fechado hein, velho Pedei pra segundo o que, máquina? Pedindo no lugar perfeito Quem errou foi só o jogador Demorou de dar Meu Deus, faz hora que eu tinha dado esse passe, hein? Ué? Caralho, essa aí eu confundi Depois, eu tô com a espada Metendo o que? Olha como é que foi o passe, mano Pelo amor de Deus Deu bem É, eu dei o passe de Vito, bicho Pô, eu ainda esperei Falei, vou esperar aqui pra ele embalar E dei Aí ele vai dar a bola no meio do... Oh, velho Intervalo de jogo Intervalo de jogo E a vitória parcial até aqui O jogo tá difícil, mas tá bom Bom assim, dá um golzinho também Pode ganhar tudo, senão eu não vou perder a onda A gente tá melhor no jogo, eu acho Cara, a gente chutou uma bola só no gol Isso aí é mentira Sim, sim Agora, toque de bola, a gente tá bom A gente tá limitado no jogador mesmo, tá ligado? Porque às vezes a gente fala um trem, ele não... Mas você vê que tipo, a jogada é certa, tá ligado? Mas tá bom, é assim mesmo O começo é sofrido, mas a vitória é garantida É, uai Cleitinho, como é que fala? Coach Cleitinho, coach de... mano, já pensou? Coach de pro clube, que doideira Romero Daniel O time toca a bola... O time toca a bola... Aaaaah Aaaaah Ai... Meu Deus... Atenção... Pode sair o contra-ataque Aaaaah Valeu, véi Perdeu a bola... Desperdício contra-ataque Eu vou fazer um carrinho aqui... O bote foi lá e deu também Boa bola enfiada Errou na dose O cruzamento sai alto demais O que? Os cruzamentos? O travessão voltou Aaaaah Ai, velho... Mano... Recuperação, tenha posse Ai, que delícia de bola, meu Deus Livre, livre, sobra a campo ali Linda, 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 linda Oxe, mas que bola que eu achei O pivôzão que você fez foi bom, meu pai Tem que deixar claro aqui Vitor abriu o pivô E eu dei pinho pra João Mas se não fosse o toque de primeiro Eu não tinha saído da jogada E João correu certinho também O boneco tá correndo um pouquinho agora É um 8x8, mas fez ponto de velocidade ali Agora ele tá 8x8 Aí não tá tão ruim Velocidade é Valeu Se não demorar, recebo Ah, eu acho que não tem pique, não Ui, saiu com um gol de tudo Eu fui olhando, esperando vocês passarem Na entrada da área, alguma coisinha, eu fui olhando e não fui vendo mais tempo. Eu freiei, eu freiei na entrada da área. Mas não deu tempo não? Quando eu toquei, quando ele obedeceu o comando, já tava lá. E o bote. E o bote de novo. Mais uma. Tem até mulher jogando junto agora, César. Hã? Acho que o passe não foi não. De bola, bicho. Leito. Eu não bote, eu não bote. Já dei já, só que tremei, mano. A resposta é lenta demais, pô. Ah, ué, então foi. O gramado tá bom. Ó, 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 o meio de campo, ó, ó. Se liga, ó, ó, ó. Tive que tocar. Ó, 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 ó. Eu nem... Bugou! Paz, quem é, Cleiton? Bugou, meu? Meu César aqui, cê viu? Cê viu? Mano, aqui na minha tela, lá que eu lancei a bola pra Vitor, Deu tipo uma, uma, uma... Um zoom assim, vum! E acelerou, tá ligado? Ai, ai, ai. Pai, meu, ainda bem que tá na live, véi. Caraca, velho, que bugado doido, velho. Nunca vi isso mesmo. A defesa se fecha, vou valorizando a posse da bola. Espeita. Eu perguntei. Espeita. Espeita. Ih, boa goleiro. Caralho, ele perdeu um... Tá gostoso de jogar o Pro Clube do César. Na moral, meu. A gente tá empatando, pô. O Leroy não toma golzinho besta assim, não. Não, tomar, toma. Mas não tomar gol no outro FIFAR, não. Meu Deus, olha lá, Zez, olha lá, Zez, olha lá, Zez, olha lá, Zez, se não travar agora. Dominado horrível, véi. Ai, travei no zagueiro, véi. É. Bugou pra João Vitor. Caiu o nat dele, hein. Aê, porra. Ai, goleiro. Zagueiro. Bora, mulher. Ah, véi, tá sacanagem, véi. Tá um buraco. Meu Deus, que coisa linda. Eu não vou aguentar chegar não, João. Mal 30 da área com a coisa. Ah, eu vi que você tocou. Eu vi, eu vi, João. Eu vi que você tocou, João. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Hã? Eu não queria me dar as suas passas, mas eu sei com o bolo de tudo. Vamos buscar a bolo, hein? Ah, Buti. Na que eu pedi, ele pegou e adiantou a bola pra frente. É, ninguém tinha aí que pediu a bola ou bota? É que eu fiquei pensando assim, João vai pedir. Então eu não vou nem pedir pra não embolar. Ah, você viu que foi você, João? É, porra. Ele tava posicionando, hein. Aham. Meu Deus. Ah. Ai, meu Deus. Segundo o Paulo ali, gente. Aham. Ganhei. Boa, Cleiton. Vou colocar o ataque. Pede, pede. Isso, isso. Vai vocês aí, vai vocês. Vai lá, porra. Carrasco. Paulo. Ai, meu Deus. O laço, porra. Nós merecemos, porra. A gente merece, porra. A gente merece, porra. Eu merece. Eu peguei, porra. Eu peguei o segundo Paulo. Eu peguei o bolo. Ganhei, mestre, porra. O moleque vai ler que ele mora. Ele foi bugado. O laço, o laço. E é campeão, hein. Já chegamos, já chutando a porta e sendo campeão nessa porra. Foda-se. Porra, não é que a gente ganha a moto. Quando o coração não responde, a perna não... O que é? Não obedece. É muito bom, velho. Aham. O cara cai duro no chão. Bora, goleiro. Contra-ataque, vai. Bora, Ederson. Vai, Ederson. Vai pegar a bola, Ederson. Ah, velho. Eu, Edinho, fui dominado. Porra, bicho. Foda. Eu tava pedindo, pedindo, pedindo. O corte é bom. Vai fazer pra matar. Eu já tinha chutado já, porra. Mas tá bom. O negócio é dar opção, porra. Acabou, né? Uh! É campeão. Campeão? Acho que é. Falou que se a gente fosse campeão... Se a gente ganhasse o jogo, a gente era campeão antecipado. Tem que respeitar. Galera, vou jogar a saída daqui, viu? Bora. Resultados da temporada. Brinca, rapaz. João Vitor. Ô, ó, artilheiro. Deixa eu ver aqui. Peraí que tem comentário. A gente vai ver. Peraí. Mano. Tá complicado, hein? Por que não apareceu? Chuprenites aí. Ó o Propô. E os Propôs vão receber o seu título. Ô, pra mim não apareceu, não. Hã? Deixa eu receber o troféu. Que veja a missão de pra mim. Não, não, tá bom. Vai pra ela. E ela disse que era segredo. E ela já concordou pra todo mundo. Ai, não. Tem que fazer ela, né? Vai, Willis Propôs. Faz a festa, cara. Galera. Ai. Que comemoração boa. Deixa eu ver aqui o comentário. Ainda bem que a minha inscrição é amanhã. Para não perceber o nome nesse game falido. É. É. Ai, ai. Esse gemita é o bicho. Tá pagando o pau, hein, gemita? Pô, gemas. Tipo, tem pouca gente assim. Se tivesse muita gente, depois dessa parte daqui dá pra fazer uma raidzona. Mas só tem um. Vocês tem Prime Games, cara? Se tiver Prime Games, dá um sobizão pra nós aí. Na moral. Ixi, nunca vim de nada. Eu tinha Prime. Eu tinha Prime, eu cancelei. Porra, menino. Assina de novo, porra. É porque não usava, né, velho? Não tava usando. Não é, porra. Prime Games. Tipo assim, você tem a Amazon Prime? Então, Amazon Prime que eu tinha. Isso, uniforme. Uniforme, uniforme, uniforme. Uniforme, porra do meu Deus. Aqui ficou azul com branco e vermelho. Mas tá bom. Porra, não tá carregando o chat aqui. Que porra é essa, mano? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Tá bugando os comentários aí. O jogo é falido. Moço, você tem que comprar o Splitter HDMI. Isso é verdade. Aí você falou a verdade, mito. É pra eu jogar a imagem do videogame pro PC. E jogar na TV, tá ligado? Porque se eu botar o cabo HDMI no USB aqui do videogame, aí tem um atrasozão aí e quebra todinho. Sai, velho. Vamos que vamos. Vamos ser a essa de hoje, né? Vamos tentar pra aguentar. Vem de novo? Ah, velho. Não era, mito. Era no boot. E nada melhor do que somar três pontos já na estreia. Era no boot. Ou na boot, eu não sei se era... Ah. Interessão, né, velho? O meu que viu ali referência da FC. Falou, vixe, esse time aí é que foi campeão na outra, hein? E vai ser... Começa bem essa. E começa bem essa. O importante é isso, rapaz. O Wilson propôs, começa bem. Foi uma bela assistência. Mas que é 99 de processamento? E depois a finalização veio de bem perto, o que não significa que era fácil. Bateu muito bem na bola. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Sobrou o campo... Ixi. Abriu, ele vai. Abriu, ele vai. Que que é isso? Que golaço. Não, golaço, bicho. Pode clipar aí, velho. Play, moto ficar pra quitar. Moto tomou o banho logo. Primeiro uma coisa e ele errou. Tá lá, mano. Tá lá no Mega. Antigo Churumbregas. Esse homem tá ligeiro demais, moço. É o arco e a flecha. Fala, pênalti. Cadê o VAR? Ah, se fosse um time com uma camisa branca, listada de preta. Tá vendo? Já são quase nove horas, então a gente pode falar. Ele é um bananão. Ele arregou. Pô, foi muito pênalti ali, pô. Tá doido. Precisa, de perto. E foi só sair pro abraço. De olho no placar. Bota o copo. Tô aqui, tô aqui na... Boa meu boi. Sozinho. Nem pedi pra fazer isso, mas fiz. De novo. Chegou pra fazer. Que isso? Não, o vídeo de cabeça eu esqueço, pô. Cabeça quadrada, né? Cabeça de vale-cranti é foda. Tá vendo? Esse cara tá... Não dá pra dar pra treinar, mas o cara marcou. Não, velho. Tô tocado. Esse cara tá cheio de onda também, hein? Ah, velho. E não mentira que meu cara errou espaço. Lascou, lascou. Mentira. Eles são perigosos. Eles são perigosos. Já vou boiando quase mata nós aqui, 27x1. E lá vem ele, girou. Eu sei que a gente vai sair com o bolinho tudo. Já é, não tinha jeito de dar o bolinho aqui pra lhe dar. A galera dominar, pô. Eles são perigosos. É, é bom que não acabe muito com ele, não. Curte mais um pouco. Boa, bote. Meu Deus, nunca fiquei, vai. Boa. Chega capisando já, velho. Linda. Ah, velho. Milha, uma milha. Porra, velho. Meu carinho foi perder na corrida pro boot ali, bicho. Silva. Olha a chance do contra-ataque. Perdeu, acabou com o contra-ataque. Nice. É, nice, nice. Parou, parou. Volta aqui. Saiu antes, impedimento. Eu também achei menos, mhm. Leu bem a jogada, antecipou o passe. Toca, João. Toca, João. Não deu, pô. Não deu, pô. Mas quando você recebeu ali, você já tocar, que você ia perder na corrida. Não é que o seu cara tá 82, que ele vai ganhar todas. É, pô. É, é. Eu tava... Se você dar de primeira ali, tava eu e o Vitor correndo sem pressão, tá ligado? Nossa senhora. Ih, quase que é um pedaço de Betinho na minha cabeça. O cabeção quase vem o gol, Caio. Ela acabou subindo um pouquinho, Vilani. Ele pegou muito embaixo da bola. Ave Maria. Boa, vai nós. Vai nós. Vamos buscar, vamos buscar lá a marcação. Pênalti. Não, é... Claro. Pô, bicho, na moral... Vermelho, vermelho. Eu toquei a bola pra trás e o carinha demorou três horas. Ele deu umas duas adiantadas pra tocar esse filho de rapaguinha. Quase lesiona meu jogador. O time todo vai ter que trabalhar muito mais. Atenção. Se fizer amplia, quero ver. Mentira, velho. Mentira, eu bati um canto. Lá vem o escanteio na área. Redime. Estou muito alto o cruzamento. Esse escanteio fechado demais. Sobe. Arreguei. Se custa a rasteira da gol. Estou com a mãe. Estou com a mãe. Vai, boot. Meu Deus do céu. Chegou bem no lance. Saiu por pouco, raspando o travessão. Valeu a pressão. Valeu a pressão. Valeu a pressão. Valeu a pressão. Valeu, João. Valeu, João. Valeu, João. Não foi boa. Foi boa. Acho que eu corri errado. Foi mal. Agora chegou. Afobei, velho. Não, era essa pra ele assustar. Terminou o foto. Deu até vazou, né? Toque errado. Entrega pra zaga. Ai. Ah, segurado pra uma carinha boiou. Tocam de lado com paciência. Esperando a brecha pra empatar. Bola com outro time. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. Não dá ruim, não. Não dá ruim, não. O contra-ataque. Ui, você não paga o pau. Não, de pé fila da pega. Nossa, eu podia... Mano, ali era encostar e parar. O cara ia vir de novo lá e fazer outro pênalti. Só que eu já chutei, tá ligado? Sobe a placa dos acréscimos. Mais um minuto, tá na tela. Ai, a perna é curta, senhor. A perna é curta, senhor. A bolsa fantástica. A bolsa foi boa, João. A bolsa foi boa, a bolsa foi boa. É que a perna é curta. A bolsa do primeiro tempo. É aberto ainda. Senhor, aqui a Chibita falou alguma coisa, senhor aqui. O bicho deixa de comprar o split de 50 conto pra comprar o FIFA. Vale de 200 conto que tá parecido com o jeito da Trilas Definitive Edition. Que três horas tu é ruim. Um beijinho pra você. Chibita zoando ali. Comentando, ele comentou na live. Quem comentou? Chibita. Não sei quem, não. Eu não sei quem esse cara é, não. Chibita, pô, é que joga... É um dos donos do canal também. Ah. Então, beija my eggs. Ah, te arrombar, meu irmão. Isso aqui que é jogo, meu irmão. Futebol. Quem gosta de futebol, se não jogar FIFA, é porque é curro. Ô, ambos. Ô, Deus, que marcação. Cara, seria bom se ele tivesse tocado no cara lá. Eu dei, meu Deus. Porque eu ia dar uma rochada nele. Ô, João Vitor, não quer tabelar com você. Não tenta, mas... Meu Deus. Tá difícil tabelar com você. Tô com câmera lenta. Tô com câmera lenta. Boa, João, tabelou com a zaga. Tuba no telhado. Vento no portão. Já viu essa música. Eita. Ah, velho. Embolou com o multi de novo, mano. Ah, velho. Meu Deus do céu, Cleito. Não, tô mais simpático, bicho. Não, tô mais simpático, bicho. Não dá, dá. Pau. Uh. Ah, mentira. Mentira que foi verdade. Já? Tá, porra. Já tinha aparecido aí que lindo o gol. Já. Tá, porra. Meu Deus do céu, o balão do boot. Nossa, quebrou minha cabeça ali, ó. Quebrou minha cabeça ali, ó. Gol, mole, mole. Falta no... Aí, pô, pô, amarelo assim, vim. Pode vir aí, ó. Vinha. Meu Deus do céu. Relaxa, meu. Aqui é a Rascaeta no meio, meu. Se essa bola passa, o Vitor ia sair na cara do gol. Será que a Rascaeta vai jogar amanhã? O cara deve jogar o jogo todo. Meu Deus do céu. Ih, Piango. Ó, eu segurei porque o meu carinho não tá aguentando ir. João. Meu Deus do céu, mentira, velho. Toma, levou. Ah, que isso? Não, não. Que isso, que isso, que isso. Aí tá de sacanagem. Será que o meu carinho não tem nem aquele... Será que o meu carinho não tem nem aquele cortezinho que a bola vai pra frente, que ele adianta a bola, mano? Sobrou o campo pro time jogar. Ah, deu certo. Ah, perdeu. Porque o nosso time é assim. Perdeu lá. Perdeu o Romo. Ótima assistência. Parece o Guiita veio. 2x1. Vai perder. Perdeu o quê, Gimita? 3x1? Tá, 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 tá. Tá lendo errado, mim? Nunca perdemos nesse jogo aqui. Nunca vamos perder de novo. Respect my history. Hã? Vai embora, João. Vai que você ganha, meu. Não ganha nem... Nunca perdeu. Nunca perdeu. Nunca perdeu. Nunca perdeu. Nunca, nunca, nunca. Aí, ó. Tu tá lendo depois? É agora, Vitor. Não é agora. Aqui, ó. 4x1 não é... O meu artilheiro. Jogador... Oh, meu Deus. É um hat-trick. Era Thiago que falava isso, né? Vou mudar a narração. Vou mudar a narração pra inglesa aqui. Inghesa também aqui. Então... Pode falar assim, Thiago Leifel imitava essa... Essa... Oh, meu Deus. Essa foto, Tvick. Não sabe ver a notificação, não, né? Ih, Vitor, respeita, meu. Respeita aí. Tudo na hora. Mensagem bate. Bate, eu dei, rapaz. O que que tá dentro do áudio é foda. Ah, as caras estão saindo, estão saindo. Pô, pena que meu cara, quando eu tô tocando, tá ligado? Ele toca e trava, porra. Saiu aí? Saíram, saíram. Galera, então valeu. Vou dar um abraço pra vocês. Valeu, porra. Amanhã às 7 horas tamo aí. Amanhã às 7 horas. Vai dar 7 às 9. Bora, porra. Você tá doido, é emocionado demais. Bom demais, bom demais. Enquanto isso, eu vou tunar meu jogador aqui. Esse 6 pão de habilidade. Ô, vai sim, tá rico. Falou, galera, um abraço. Valeu, mim. Acabou, acabou. Já entra lá, peraí. Deixa eu só... Ajeitar aqui. Não sei se eu boto mais velocidade no meu carinha. Não sei se eu boto mais velocidade no meu carinha. Não sei se eu boto condução pra ele ficar molinho. Esse aqui é o que é agilidade. Controle de bola. Não sei se eu boto mais aí. Ai, valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Valeu Vitor! Tamo junto, galera, hein? Acabou, Gil, só tô terminando de tunar o bicho aqui pra ver o que eu faço. Ó, já foi pra 83. Isso é um bom sinal. Amanhã tem mais, Vitor. Amanhã tem mais, galera, hein? Dez. Sim, sim. Peraí, peraí que a gente raida, peraí, peraí. Deixa eu só... Ah, não, pode raidar. Pode raidar, pode raidar. Raidar. Raidar, Mari. Só que você vai ter que falar com ela aí, que eu não tô vendo aqui, não. Tá, 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 tá. E aí Parará... 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 Eu já estou indo para o PC 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 Eu já estou indo para o PC